Sonho com labirinto. Se sonhar que está no meio do labirinto indica que algo está desesperando você. Um labirinto a céu aberto indica que está com dificuldade de encontrar um rumo na sua vida. Outras interpretações, ver-se dentro de um, falta de orientação, não conseguir sair de um, você não está conseguindo se organizar da forma como gostaria. Encontrar a saída irá superar as dificuldades. Números da sorte 10, 28, 46, 64, 73 e 91. Animal Urso Cor Preto